Entrevistadores do IBGE estão nas ruas do país para coletar dados para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Até dezembro, cerca de mil municípios serão visitados. As novidades este ano são as questões sobre o uso de celulares para acesso à internet e a recepção do sinal da TV digital. Mais de 150 mil residências selecionadas serão visitadas em todos os estados do país. Os dados vão auxiliar o Ministério das Comunicações na implantação do sistema brasileiro de televisão digital. A pesquisa vai investigar ainda a alimentação dos brasileiros. É importante responder a todas as perguntas porque vários indicadores importantes para a sociedade, como desemprego, analfabetismo, saneamento básico, elas são feitas nesse questionário. Realizada desde 1967, a PNAD é a principal fonte socioeconômica do país, com informações sobre educação, trabalho, fecundidade e até migração. A divulgação dos resultados da pesquisa está prevista para setembro do próximo ano.